O Núcleo de Apoio à Saúde da Família oferece nas unidades básicas de saúde também atendimento psicológico para pais e filhos. São equipes multiprofissionais, compostas por psicólogo, psiquiatra, assistente social, terapeuta ocupacional, nutricionista, fisioterapeuta e educadores físicos. Eles dão apoio às unidades básicas, às equipes de atenção básica, para que aumente a abrangência e a resolutividade das ações. A UBS Morada das Vinhas é uma das unidades que oferece periodicamente atendimento psicológico para as famílias. As crianças são indicadas a partir da demanda identificada pela equipe da unidade básica. Identifica-se uma necessidade de cuidado em saúde mental. E essa criança e a família é inserida no grupo para um acompanhamento periódico das questões de saúde mental. O psicólogo responsável pelo grupo explica como é feito o trabalho junto às famílias. Em algumas semanas, os pais estão em um espaço separado. Nessa é uma roda de conversa das mães. Elas acabam trazendo os conflitos delas, as demandas delas, as angústias delas. Então elas acabam compartilhando entre elas as experiências delas. E também, nesse mesmo momento que as mães são trabalhadas ali, as crianças também estão em outra sala e acabam fazendo um trabalho exclusivo junto com as crianças. A descentralização do atendimento psicológico nas unidades básicas de saúde é uma luta antiga do vereador Rogério Ricardo. Muito importante essa luta nossa de mais de sete anos para descentralizar a psicologia. Hoje, e era sempre no CAPES, e hoje, graças a Deus, nós estamos vendo que está indo para os bairros. Em 15 em 15 dias está indo nos bairros. E a psicologia é muito importante. A mente sadia, a corpução. Sempre digo isso. Eu acho que, a partir do momento que está indo nos bairros, facilita muito para as mães que têm uma criança imperativa, uma pessoa que está com depressão. Então esse atendimento para nós é muito importante. Érica frequenta o grupo há seis meses com seu filho, que é autista. E ele teve um bom desenvolvimento. E agora fizeram esse novo formato, né, que as mães também participam. E é muito legal porque a gente faz uma troca de vivência. O gestor de promoção da saúde da Prefeitura de Jundiaí explica que o objetivo é garantir o cuidado integral da comunidade. No total, são cinco grupos multidisciplinares que percorrem as 35 UBSs periodicamente. São 500 consultas em psicologia mês, ofertadas só pelas unidades básicas de saúde, e mais de mil pessoas acompanhadas nesses grupos terapêuticos como são agora. Também queria deixar aqui o agradecimento ao empenho do vereador Rogério, que luta bastante por esse projeto e poder ampliar o acesso à saúde mental do município de Jundiaí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti